Goiânia completa agora 90 anos. Para o período histórico, uma cidade ainda jovem, que cresceu com rapidez, mas enfrenta desafios de cidades centenárias. Criada para ser a capital de Goiás, Goiânia foi planejada, feita com toda a modernidade da época e recebeu moradores de várias partes do estado. Inicialmente, Goiânia foi feita para 50 mil pessoas, mas hoje a população de Goiânia já passa de 1 milhão 430 mil habitantes. E para abrigar tanta gente, a cidade precisou crescer. Era mato. Aqui era um setor bem... Aí foi melhorando. O governador naquela época era Pedro do Rio. Lá na Praça Cívica, tinha o palácio, onde ficava o doutor Pedro, e do lado tinha o centro administrativo, e eu trabalhei lá. A questão hidrográfica, topografia, local plano, foram fatores decisivos para que, de fato, pudesse trazer essa capital para cá, dentro da perspectiva de planejamento de capital moderna, capital planejada para 50 mil habitantes, mas que a partir da década de 60, sobretudo da década de 70, impulsionado por Brasília, é que você vai ter um impulso maior de vinda de pessoas para cá. E na década de 80, portanto, aí Goiânia cresce bastante, tanto que foi a capital que mais cresceu na década de 80, né? Então, quer dizer que do planejamento inicial, que era de cerca de 50 mil habitantes, no projeto urbanístico que foi lançado pelos arquitetos Atílio Correia Lima e depois pela irmã de Godói, Goiânia vai passar, de fato, por um processo de crescimento muito grande e que esse crescimento impacta a vida do goianiense de várias formas e das cidades adjacentes. A cidade era planejada lá para o miolo, centro, aí Campinas, oeste, e o negócio vai se desenvolvendo. Aí quem tinha condição financeira morava no centro e no apartamento grandão, depois pulou para o setor oeste. Aí passou um tempo, ele já criou o mercado imobiliário e o shopping e criou o Jardim Goiás, o Parque Flamboiã. E aí já passou a BR, passou o Parque Flamboiã e já veio para os condomínios horizontais, que era só o Alphaville. E o Alphaville consolidado já pulou para vários condomínios horizontais, um colado ao outro até chegar em Senador Caneda. Na época que cheguei aqui, o bairro tinha menos estrutura, a região em si ficava tudo em torno dos condomínios horizontais da região. Mas toda a estrutura que a gente precisava, a gente tinha que estar indo para os bairros ao lado, Jardim Goiás, Setor Marista, Setor Bueno, que tinha toda essa estrutura. Porque aqui ainda não era tão habitado, não tinha muitas opções de estrutura mesmo. Quando meus pais me levavam para o colégio, passando pelo Oscar Niemeyer, tinha uma placa que falava que quando estava indo para o rumo do Oscar Niemeyer, estava bem vindo a Goiânia. Então, logicamente, a ideia é que Goiânia encerrava ali. E quando a gente voltava para casa, tinha a placa de Boa Viagem. Então, isso é uma coisa que ficou bem marcada para mim. E junto com o crescimento imobiliário, a cidade os barra em outro desafio, o trânsito e a mobilidade da capital. Segundo o IBGE, Goiânia tem hoje mais de 1 milhão 290 mil veículos. A Goiânia cresceu e ela não acompanhou esse crescimento. Nem a prefeitura, os técnicos que cuidam do trânsito, a SMM, eles não evoluíram. Então, nós tínhamos uma cidade que era grande, mas tinha alguns problemas. E ela cresceu muito. E as autoridades não se prepararam para isso, não se atualizaram. E a população também não. Um dos grandes problemas. Nós temos muitas deficiências na engenharia de tráfego. Muitas, muitas. Sinais não sincronizados, rua mal sinalizada, problema de segurança de pedestres, várias coisas. Temos muitos problemas de comportamento dos motoristas e pedestres. Eles acham que eles estão numa cidade de 30 mil habitantes, eles podem parar onde quer, fazer o que quiser, avançar sinal. Então, a cidade, nós não temos um trânsito congestionário. Nós temos um trânsito caótico. Esse planejamento já não foi adequado. E a cidade foi crescendo e não foi se adaptando a isso. Não foi se adaptando. Mas isso é típico de uma cidade nova que ainda está construindo a sua identidade, né? Porque a identidade goianiense, de fato, é muito recente. Você pega algumas regiões que têm uma certa identidade, sobretudo as mais antigas, né? Uma vila nova, um setor central. Mais bairros mais novos, a identidade é a identidade em construção. Por isso que Goiânia, de fato, é uma cidade que ela tem no seu trato, no seu lugar ou nos seus lugares, ainda tudo muito no caráter de ser novo, de ser recente, né? E é uma identidade em curso, em trânsito. Os espaços vão sendo definidos historicamente, a partir do que as mudanças vão demandando, né? Goiânia mudou muito dos últimos anos pra cá. Cresceu muito, né, Pichinho? Mudou muito. E quando eu vim pra cá, aqui mesmo era mato, né, naquela época. E quem incentivou mesmo foi o doutor Pedro, Pedro do Rico. Eu lembro quando a minha mãe foi lá no Rio pra conseguir, eu tenho até escrito ali, ó, pra conseguir a minha nomeação pra antiga escola técnica, ela falou com o Juscelino, tem o nome dele ali, ó. É o Juscelino Kubitschek que me nomeou pra escola técnica. Sou filho de uma pessoa que é nascida e criada em Goiânia, o que não é fácil, né? Porque o meu pai tem 76 anos e ele é nascido e criado em Goiânia. E a minha avó tá na região antes de Goiânia, porque minha família é campineira. Minha avó, ela é de Campinas, a primeira identidade dela. Quando foi fundada Goiânia, minha avó tinha 14 anos, porque minha avó nasceu em 1919. E a pedra fundamental foi lançada em 1933. Então a minha avó é de uma família tradicional de Campinas, que são os Adônio Barbosa. E que, portanto, o meu pai vem dentro dessa tradição. Portanto, eu não consigo pensar a minha realidade a não ser pensar na minha realidade dentro de um mundo, de uma estrutura dessa cidade que é Goiânia. Mas eu vejo o meu futuro em Goiânia, que é uma cidade que me abraçou muito quando nós viemos pra cá. E eu falo assim que Goiânia tá em crescimento e eu também quero ter o meu crescimento. Então eu quero acompanhar junto com o crescimento de Goiânia, tendo meu crescimento pessoal também. Tchau, 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 tchau.